Olá! Quem não gostaria de viver do rendimento de investimentos? O Minuto B3 mostra o que você precisa saber antes de começar a investir. 1. Desconfie de promessas milagrosas. Se alguém falar em rentabilidade garantida, pagamentos mensais extraordinários, não acredite. Se preparar e estudar é essencial para ter uma boa jornada como investidor. 2. Considere o fator tempo. Tão importante quanto o valor que você vai investir é por quanto tempo. Já ouviu falar sobre juros compostos? Eles te ajudam na relação tempo versus dinheiro investido. 3. Faça uma reserva de emergência. Ela deve ser equivalente a seis meses de seus gastos. Ela evita que você precise resgatar o valor de outros investimentos antes do prazo para cobrir algo imprevisto. E não se esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã!